Fala moçada, aqui tem o Jeitão de Cowboy, beleza? Vamos hoje ver finalmente o transporte do coach lá para o Pantanal Então vocês vão ver como é que foi o embarque dele no trailer Como é que foi o começo dessa nossa viagem, o trabalho que ele deu Tá tudo aqui no vídeo, tá bem legal E você que é uma pessoa que me assiste aí, que gosta dos vídeos Se inscreve no canal que ajuda bastante Quem assiste aí que já é inscrito, deixa o joinha aí E manda para os amigos, faz um comentário legal aí para dar uma força para o canal A gente está chegando perto dos mil inscritos e eu conto com vocês para a gente bater essa marca de mil E esse vídeo do coach, ele ficou cumprido e são duas partes Uma vai hoje, quinta-feira e a outra no sábado de manhã Então fica ligado aí e bora lá comigo! Começa aqui a jornada Nós temos o gerador Agora vai esses dois tambores E a captiva Encher os tanques aqui E ver quanto é que vai dar E aí vamos calibrar os pneus do trailer Dela E vamos que vamos Entrando aqui no rancho do Watson para buscar o coach O coach Para levar ele para o Pantanal finalmente Estou com o trailer engatado Vamos levar o coach agora para o Pantanal São sete horas da manhã Sexta-feira Está aqui no rancho do Watson Para buscar o coach O funcionário dele está Ajeitando as coisas para a gente ir lá buscar o cavalo E embarcar para ir para o Pantanal Olha ele lá Olha ele lá Olha ele aí Alla Olha ele E aí Som das Na O Qualquer 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Chegamos na primeira cidade, que é Rochedo, veio tudo certo, umas poucas vezes o Bolt A gente deu uma balançada lá no trailer, mas tá tranquilo Vamos dar uma paradinha... Aí o seguinte, o Bolt aprendeu a abrir a janela do trailer, aí eu fecho, daí um pouquinho ele abre, é a cara do bicho A cidade do interior tem suas coisas, né? Olha essa Toyota Bandeirante aqui, não tem placa, não tem farol traseiro de um lado Tá aí, rodando Da prefeitura daqui, ó Tudo de qualquer jeito Loco, né? Essas cidadinhas do interior ainda cultivam umas coisas estranhas E olha ali do lado, ó Polícia Militar Não dá nada não Estamos em casa agora em Rio Negro Paramos no mercado aqui Vou pegar umas coisas que estão faltando lá pro Quantanal Abastecemos a Captiva Fazendo uma média boa, fazendo 5 por litro Com um trailer com cavalo, tá ótimo Isso aí mesmo Agora daqui na fazenda tem... Se não me engano 80km agora Estamos perto já E aí moçada que tem um jeitão de cowboy Eu falo que essas cidades do interior tem umas coisas loucas, né? Vocês viram lá em... 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 fazer o nosso almoço. Eu levei um fogão, levei gingiscan, carvão, acendedor, carne, mandioca, levei uma cervejinha, refrigerante, porque a gente não sabia com o trailer como que a gente ia fazer nessa viagem, se ia dar tempo da gente parar, se o cavalo ia ficar muito agitado. Então a gente decidiu levar as coisas para que, se necessário, a gente fizesse o almoço. E foi necessário. E aí a gente encostou numa sombra bem bacana e preparamos tudo, fizemos um churrasco bem legal enquanto o coach descansava dentro do trailer. Ele chegou até a dormir dentro do trailer enquanto a gente estava ali parado, porque realmente para ele foi uma viagem cansativa. Nunca tinha feito uma viagem dessa e já estava aí há mais de 3 horas dentro desse trailer. Foi muito legal e deu tudo certo. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí